Samuel, na grande maioria, os homens sabem vestir roupa social? Eu vou te responder isso com um fato que aconteceu aqui na IMS. Recentemente, um advogado bem-sucedido entrou em contato com a gente pra fazer algumas aquisições de camisas. Quando ele recebeu o produto, gravou um vídeo agradecendo, super mega feliz. Foi à frente de um espelho e gravou um vídeo do próprio celular. Feliz, super empolgado, falou, olha, a camisa ficou perfeita. Eu fiquei o olho diretamente ali na parte do punho da camisa e eu vi que a camisa estava extremamente comprida. Aí eu disse pra ele, doutor, peço desculpa ao senhor, mas realmente a camisa está um pouco grande. Você tem duas saídas aí. Ou você pode, fazendo alguns ajustes em um alfaiate, ou enviar essa camisa pra IMS pra que a gente possa fazer a troca, porque a camisa está grande. Olha só, Felipe, 80% das pessoas, elas não sabem usar uma gravata, uma camisa, um blazer no terno adequadamente. E se você faz parte dos 20% que se preocupa com isso, com certeza você já está andando bem na frente.